Portas fechadas. O motivo? Descumprimento da lei do sossego. Aqui em São José, o município tornou mais rigorosa a legislação e quem descumprir a regra tem o alvará de funcionamento suspenso. Relacionado ao sossego ou o combate à perturbação do sossego, o que essa lei diz? Que algumas atividades comerciais no município, como no ramo de adegas, por exemplo, há um horário de funcionamento limite e essa lei também estabelece que qualquer atividade, seja um bar, uma adega, um restaurante, uma casa noturna, mesmo que eles estejam licenciados para funcionar, eles não podem causar incomodidades na vizinhança, como a perturbação do sossego, aglomeração de pessoas na via, favorecer problemas ao entorno da comunidade em razão do funcionamento deles. O Rodrigo é diretor do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais de São José, órgão responsável pela fiscalização. Entre os pontos checados está a documentação do comércio, o alvará e o cumprimento do horário limite para funcionar, até às 10 horas da noite. Nós mapeamos muitos locais que estão dando problemas, funcionando de maneira irregular e também nós acolhemos demandas de reclamação e denúncia da população através do telefone 156 ou do telefone 153, que é da Guarda Civil Municipal. Então isso nos ajuda a mapear e direcionar a fiscalização para os locais que estão funcionando irregularmente, para que a gente possa garantir que a população tenha o seu direito garantido ali no entorno daquele comércio. Reclamações sobre o descumprimento do horário de alguns comércios são um dos principais focos dos agentes de fiscalização. A preocupação é quanto a baderna, som alto e o consumo de bebidas alcoólicas durante um horário em que o local não poderia funcionar. Um problema que este ano tem se tornado recorrente na cidade. Segundo o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais, em 2022, 97 adegas foram interditadas em São José dos Campos. Em 2023, essa quantia caiu, foram 51. Mas em 2024, apenas nos três primeiros meses do ano, 33 adegas já passaram pela interdição. Realmente é um número alto, então é o número de locais que foram fiscalizados, fechados, porque estavam descumprindo as regras de funcionamento. Isso é interessante colocar. São locais que estavam funcionando sem documentação, ou desrespeitando o horário de funcionamento, ou causando perturbação, incomodidades, num grau muito elevado para a população no entorno. A interdição do espaço é a última ação da Prefeitura, caso o local não respeite a lei do sossego. Antes, o dono recebe uma advertência e até multa. Mas a palavra interditado não quer dizer que o comércio foi fechado permanentemente. Se o proprietário regularizar a situação, pode reabrir o comércio, mas respeitando a lei do silêncio. Até que ele providencie a documentação necessária, ou até que ele demonstre para o poder público que ele está disposto a funcionar dentro das regras, sem causar problemas, incomodidades, perturbação, aí sim ele pode voltar a funcionar se ele atender essas exigências. Então não é uma interdição definitiva, mas o empreendedor tem que mostrar que ele voltou a cumprir as regras para que ele volte a funcionar. Esse é o objetivo da Prefeitura. Assim fica bom para ele, fica bom para a população e fica bom ao mesmo tempo para o poder público. Em alguns casos, a ação da Prefeitura pode contar com a ajuda de outras forças, como a Polícia Militar, a Civil ou a Guarda Municipal. Com relação à perturbação de sossego, nos finais de semana, eles aumentam muito. A sociedade está em casa, está no período de folga, então o período noturno é onde tem o maior número de ocorrências para a Polícia Militar. Então tem o final de semana, também as adegas são abertas, até tem a lei municipal que fala que elas podem continuar até as 10 horas, mas algumas desrespeitam essa atividade e acabam excedendo esse horário e causando um tipo de transtorno, principalmente para o morador que mora perto desse tipo de comércio. Ainda segundo a Polícia, a lei do sossego não é exclusiva aos comércios. Casas e moradores que estejam gerando incômodo com um barulho fora do horário também podem ser notificados. Nós temos duas perturbações de sossego diferentes. A primeira é o seu vizinho, o morador de lado, que está fazendo uma festa no final de semana. A viatura vai até o local, inicialmente a gente faz uma orientação para o morador ou parar o barulho ou diminuir para que não perturbe o seu vizinho. Nós temos com relação também ao comércio. Lá também, inicialmente, vai ser feita uma abordagem, a gente vai conversar com o proprietário, vai notificar, nós temos competência para isso, junto à prefeitura, para uma inicial notificação. Não resolveu o problema, nós partimos por uma questão de multa. Além do próprio 190, quem notar situações que vão contra a lei do sossego pode realizar uma denúncia pelo 156 ou para a Guarda Civil por meio do 153. A Câmara reforça que a garantia da lei do silêncio é fundamental para o conforto e boa convivência dos cidadãos. E os parlamentares incentivam sempre o cumprimento da lei. Nada contra o comerciante. O comerciante precisa ganhar o seu dinheiro, ele precisa gerar os seus empregos, mas ele não pode trazer um transtorno para a sociedade. Ele tem que trabalhar dentro de uma organização que ele não venha trazer prejuízo para as pessoas. Então nós não queremos que nenhum comerciante feche comércio. Nós só estamos pedindo que o comerciante colabore com o entorno dele e ele possa ali trabalhar sossegadamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto